Um galeguinho do Zóia Sul, um galeguinho do Zóia Sul Um galeguinho do Zóia Sul, um galeguinho do Zóia Sul Zeca todo inverno Que vai Rildo, vai correndo o Zahias, cabeça baixa pro Rildo Vai tocar pro Zahias, chama o do Fred, Chicão, pensa E aí, andou! Goooool, Zahias! É a marca do artilheiro aqui no Amigão Agora Bala vai na área Eita, de cabeça A chance do Zahias é gol! Goooool! Zahias! Pertinho dele tá o Gilmar Vai passando o Rildo A chance do Zahias é gol! Goooool! Zahias! Tudo começou numa linda jogada do Rildo Talvez Carioca na cobrança A roda do Isahias! Goooool! Isahias! Na cobrança do escanteio com o Carioca Isahias, Isahias Agora, aqui no Presidente Vargas 3 e 1 Guarabira, zero! Sabrando corrida outra vez Isahias! Isahias! Vai para o gol! Deu! Isahias! Isahias! 3 e 2 Guarabira, zero! Marco Antônio recebe falta Mas o juiz aplica a lei da vantagem Carioca faz o cruzamento E o galeguinho do Joia Azul arrepia a galera 3 e 1 a 0 Agora é Santos Uma linda jogada pela direita Pinta o cruzamento Isahias O galeguinho do Joia Azul Se dá bem outra vez 3 e 2 Nacional de 4 e 0 Para cá final Lançamento SANSACCIONAL Bom Marco Antônio Tentou o cruzamento Marco Antônio João José Não achou a bola Aí está o Lula Isahias Olha a chute Do gol do trânsito Do gol do trânsito Do gol do trânsito Isahias Uma jogada Sensacional Do ataque do 13 Ainda boa Está fechando agora o Lula Atenção o cruzamento Do amigo de Aroldo Vai passando para todo mundo Só que Isahias O gol do trânsito Do trânsito Bola tudo Isahias Uma pintura Deixou a gala Do ataque do 13 Pela esquerda Santana Batendo atrás Ô Isahias Do 13 Acha o caminho do gol Isahias concluiu Bem uma jogada De Santos De Santana 13 1 a 0 E agora você confere Um golaço De Isahias Uma homenagem A constituição Que será promulgada Hoje Nela o jogador Tem mais espaço No exercício Da profissão Espaço O que não faltou A Santos Na condução Dessa jogada Para Isahias Marcar um golaço O que é um golaço O que é um golaço Na frente do